E nesta segunda-feira, o Conselho Diretor da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, realizou uma reunião para discutir o edital de licitação do leilão 5G. Durante a reunião online do Conselho Diretor da Anatel, o presidente da agência, Leonardo Euler de Moraes, e um dos conselheiros pediram vistas do processo, ou seja, mais tempo para análise do edital do leilão 5G, que vai permitir a implantação da internet móvel de quinta geração no Brasil. A expectativa do governo é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre deste ano. Pelo edital, empresas estrangeiras vão poder participar e deverão fornecer componentes para as empresas de telecomunicações que atuam no mercado brasileiro. Além de aumentar a velocidade de transferência de dados, a internet de quinta geração facilita usos, como inteligência artificial e a internet das coisas, que conecta os itens usados no dia a dia, como eletrodomésticos, à rede mundial de computadores. A internet 5G também possibilita a automação de máquinas na indústria e no campo, aumentando a produtividade da economia. Pelo Twitter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que fará viagem a cinco países que detêm capacidade tecnológica em 5G. O objetivo é manter encontros com autoridades governamentais e executivos de empresas fabricantes de infraestrutura de telecomunicações. Segundo o ministro, serão colhidas percepções e subsídios de modelos internacionais para aprimorar o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. A missão internacional passará por países como Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China.